Rapaziada, salve rapaziada do canal, firmeza molecada, salve de boa cachorro Aí ó, acompanha o vídeo aí ó, vídeo pequenininho mano, fui levar a bike pra alinhar os árbitros que tava precisando, demorou E é nóis mano, confere o vídeo aí, se você quiser fazer alinhamento também se você for de morato mano, só encostar lá no gaguinho lá ó Ciclo morato, fazer alinhamento, demorou né nóis, se inscreve no canal aí ó, dá um like, confere o vídeo que tá, bala É nóis rapaziada Rapaziada, assiste o vídeo todinho aí ó, aqui no final tem o vídeo de salve, demorou é nóis, tamo junto Manda salve aí pra molecada aqui ó Música 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 Música